O que é a avaliação que o senhor faz de forma geral desse Enarge? Nós conseguimos primeiro com que quase todos os estudantes que estão sendo avaliados, que é fundamentalmente a área de humanidades, participassem da prova, o que é muito importante para os seus respectivos cursos. O sistema avançou em direção à qualidade, mais instituições de forma expressiva na nota 5, que é a melhor nota, na nota 4, na nota 3, mas ainda temos uma parcela de cerca de 30%, principalmente faculdades isoladas, com nota 1 e 2, que é uma nota insuficiente. Se na avaliação dos cursos especificamente, daqui a um mês, aqueles que tirarem nota 1 e 2, poderão ter os seus vestibulares suspensos. Então, nós vamos continuar com o mesmo rigor, porque nós queremos expandir o sistema. Vocês sabem que hoje nós temos em torno de 7 milhões e 200 mil matriculados nas universidades brasileiras, e tem 7 milhões e 200 mil querendo entrar. O sistema tem que continuar expandindo, mas tem que expandir com qualidade, e nós vamos ser rigorosos na exigência da qualidade. Ministro, quem não fizer o problema... O governo localizou por essa radiografia que o problema está nessas faculdades isoladas? Não, nós temos também algumas universidades, alguns centros universitários, que têm o maior peso nas matrículas, são em torno de 70%, mais de 70% das matrículas, mais de 54% são universidades, junto com os centros são mais de 70%, que têm um desempenho melhor. O maior problema estão em faculdades isoladas, mas ainda temos alguns problemas em centros universitários e algumas universidades. Hoje as universidades públicas se saíram melhor ainda? No ensino superior, as universidades públicas têm o melhor desempenho. Você olha já muitas universidades com nota 5, um crescimento muito forte, também na nota 4, ou seja, são universidades que estão avançando em direção à excelência, que é o que nós queremos para o sistema. Qual é o peso do Enad para a avaliação dos cursos que vai ser feita daqui a um mês? O peso do Enad é da ordem de 70% da avaliação final que os cursos terão. Nós vamos analisar também a estrutura do curso, que às vezes é um dos problemas, e o corpo docente. Tem que ter doutores, tem que ter professores de tempo integral, tudo isso será analisado. Mas o fator mais importante é o desempenho dos estudantes. Por isso que eles têm, o Enad tem um papel muito importante na qualidade do diploma que o estudante recebe. Quanto mais empenho eles tiverem no Enad, mais chance da sua instituição ter uma boa avaliação. Ministro, ainda tem muito boicote, o governo está preocupado com isso, já vai adotar uma medida agora para o próximo Enad em relação a isso? Não, boicote propriamente nós quase não temos. Antes nós tínhamos em torno de mais de 20% dos estudantes, ou das instituições aqui no caso, não participavam do Enad. Hoje é muito residual essa situação. Mas temos ainda alguns estudantes, porque se ele não fizer o Enad ele não pode se formar, que entram e simplesmente assinam a prova e prejudicam todos os outros estudantes que estão se esforçando para garantir uma boa nota para a sua instituição. Então, quem entrou e assinou, perdeu, não vai se formar. Ele tem que ficar pelo menos uma hora fazendo a prova e essa é uma obrigação para todos. E é uma forma de ele colaborar com os outros estudantes do seu curso. E o percentual, ministro, de quantos estudantes fazem isso, de ir até lá, só assinar, dá para a gente ter uma estimativa? É uma parcela muito pequena, você tem que olhar ali na nota 1, que já é de longe a menor nota que as instituições tiraram, são muito poucas, e alguns estudantes ali tiveram esse comportamento. Isso precisa acabar, por isso esse rigor que nós estamos impondo. Com a participação da USP em caráter experimental nesse Enad, ministro, o senhor poderia comentar um pouco mais sobre isso? Eu não tenho isso, depois o Luiz Cláudio pode conversar contigo, mas a USP, quero agradecer o reitor, o empenho, eles estão, a Unicamp e a Unesp, que são importantes universidades estaduais, já tinham aderido ao Enad, e agora a USP vai fazer esse ano ainda uma prova experimental, mas já participando do Enad. Ministro, como é que o senhor avalia essa pesquisa que mostra que o Brasil está em penúltimo lugar com relação ao respeito aos professores? Eu não vi a pesquisa, mas de qualquer forma, o respeito aos professores é fundamental. Sem respeito, a gente não tem uma boa educação, e os pais precisam colaborar, e nós precisamos valorizar os professores. Eu acho que nós temos que acabar também no país com essa ideia da aprovação automática. A autoridade do professor, ela também se consolida na sala de aula quando você tem um sistema de avaliação. Quando você tem avaliação, quando você tem boletim, encaminha para os pais o boletim, você tem um sistema de valorização da autoridade do professor. Então, as redes estaduais e municipais que têm procedimentos de avaliação, contribuem muito para que o professor tenha mais autoridade na sala de aula. Nós estamos fazendo uma pesquisa com o Fórum Nacional de Psicologia, a Confederação Nacional de Psicólogos e oito universidades federais, exatamente sobre esses problemas do respeito ao professor, autoridade do professor, os casos de violência nas salas de aula. Nós estamos levantando todas as informações para tomar providências em toda a rede, porque é indispensável o respeito, o reconhecimento, o papel, a autoridade do professor. É muito importante para uma boa educação. Mas um dos itens que mais pesou foi a questão salarial, que o professor no Brasil é um dos mais mal pagos dos países que foram pesquisados, que foram avaliados. Não, mas eu não vi qual é a relação entre uma coisa e outra. Não, falta respeito porque eles se ganham pouco, eles não estão sendo respeitados. Um dos itens que pesou nessa pesquisa. Sim, mas então nós vamos dizer que o professor da África é menos respeitado que o professor da Suíça. Não, esse não é um fator, respeito não é um problema de salarial. O salário tem que melhorar no Brasil, nós estamos fazendo um esforço muito grande, nos últimos três anos o piso nacional do professor cresceu 64% e mais do que a receita dos estados e municípios. É um dos problemas que nós temos hoje, é a velocidade com que nós estamos buscando recuperar esses salários. Espero que com agora os royalties do pré-sal, daqui a quatro, cinco anos vai melhorar significativamente, a gente possa, ao longo da próxima década, ter uma melhora ainda mais substancial. Tem que ter salários melhores, tem que ter carreira, tem que valorizar. Mas o respeito não é um problema salarial, é um problema de formação, de atitude. E os pais têm um papel muito importante em dar valores aos filhos, e a escola tem que contribuir para que isso exista na sala de aula. Então o respeito é um valor que não depende de quanto a pessoa ganha, nem o nível de renda que ela tem. Você vai numa casa muito pobre, que tem muito respeito dos filhos com os pais, e vai na casa de muito rico, que os filhos não respeitam nem um pouco os seus pais. Então isso a gente aprende em casa, e são valores fundamentais na sociedade. Ministro, Marina Silva, mas Eduardo Campos, preocupa o governo? O que o senhor achou dessa filiação? Eu estou agora, a filiação que me preocupa são os que estão no Enem. Eu só estou trabalhando com o Enem, tenho 7 milhões e 200 mil inscritos, e é o trabalho do MEC nesse momento. O que o senhor achou? Mas o que o senhor achou, particularmente? Uma jogada de mestre, uma vingança, um PT? Eu agora só trabalho com o Enem, com o Enad e com os temas do MEC. Mais alguma questão aí? Qual a orientação para os alunos, para o próximo Enad? O que tem de diferente é mesmo só essa questão da hora? Eu acredito que o senhor desse qual a orientação para os próximos, os que vão fazer o próximo Enad. O Enad é muito importante. Primeiro que todos os estudantes, são mais de meio milhão que terão que fazer agora, na área das agrárias, na área da saúde, da medicina, que façam com toda a dedicação. Porque a nota do Enad, como vocês estão vendo, vai determinar o prestígio da instituição a qual eles pertencem. E quem não fizer, não pode se formar. E isso é uma forma de a gente contribuir para que os estudantes tratem com responsabilidade o Enad. O currículo que ele vai ter ao longo da vida, depende da avaliação da instituição a qual ele pertence. Então, é muito importante eles se dedicarem, participarem ativamente. As faculdades vão dar todas as informações para eles participarem do Enad. E a nossa expectativa é que eles façam a melhor prova possível, para que cada vez a gente saiba exatamente o quanto está melhorando a educação superior no Brasil. Ministro, eu queria que o senhor falasse agora uma matéria. Quero ser cientista, quero ser professor. Queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar, qual o objetivo. Nós estamos começando um programa para 40 mil estudantes. Nós vamos dar uma bolsa de estudo de R$ 150. Eles vão ter um professor monitor na sua escola e o apoio também de uma universidade, de uma supervisão de um professor na área específica, principalmente para onde nós temos mais dificuldade, que é matemática, física, química e biologia. Então, os bons estudantes nessas áreas, que quiserem participar do programa, vão poder se inscrever e disputar uma vaga. Os alunos que recebem medalha de ouro nas Olimpíadas, de matemática, de física, de química e de biologia, já terão automaticamente a sua inscrição assegurada. E a nossa expectativa, queremos chegar a 100 mil estudantes, vamos começar com 40 mil, é que esses estudantes sejam monitores nas suas turmas e tenham um programa específico de estudo para que eles avancem o máximo possível, porque essas são áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. E a demanda nos vestibulares nessa área está muito baixa. As engenharias eram muito baixas, mas cresceu de forma extraordinária. Nós precisamos agora puxar matemática, biologia, física e química. E vamos estimular esses estudantes. Justamente para suprir a falta de professores nessa área, principalmente na rede pública? Não só a falta de professores, mas também de profissionais no mercado de trabalho. São áreas muito importantes para o desenvolvimento do país e que não estão tendo uma demanda nos vestibulares do tamanho da importância que essas áreas têm. Por isso que nós vamos começar a trabalhar desde o ensino secundário, para que esses bons estudantes, que têm vocação para essas áreas, realmente se apaixone por essas disciplinas e posso fazer um curso superior. Legenda Adriana Zanotto